Vocês lembram que há três semanas atrás eu postei um vídeo sobre a VKR Render, a Vulkan Render, que a Valve estava colocando de forma, entre as coisas, escondida no CSGO? Naquele vídeo eu também falei de como a Valve traz alguns spoilers no seu Twitter, sua principal rede social. Por exemplo, um dia antes do lançamento da última operação, que foi em dezembro do ano passado, a operação presa quebrada, ela respondeu um tweet aleatório com o gif do cantor lá do Guns N' Roses, sei lá o que, cantando Welcome to the Jungle. Um dia depois a operação e a skin M4A1S, Welcome to the Jungle. Então assim, no Twitter, a Valve gosta de soltar alguns spoilers. Não sei de nada, não sou... E ela soltou um ontem, mas não foi um spoiler, foi assim, algo na cara. Foi tão na cara que o tweet ficou disponível apenas por alguns minutos, logo depois ela excluiu. E o mais interessante é que esse tweet, rapaziada, ele coincide com o assunto de um vídeo postado no canal OnRampixel, 3 dias atrás. É uma parada bizarra, que eu tenho pra dizer pra vocês, é que um novo modo está vindo de forma oficial nos servidores da Valve, dentro do nosso querido CSGO, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337. Se vocês vão gostar do assunto do vídeo de hoje, se vão gostar bastante. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Cachskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. Vamos lá, rapaziada. Como tudo começou. Três dias atrás, OnRampixel postou um vídeo em seu canal oficial no YouTube, onde ele conversa com um amigo que é criador oficial de mapas da Valve, né? Aquele mesmo cara, que tem aquele item que eu disse que é o mais raro do CSGO, que é o Avalidade de Premiação, pra quem cria um mapa na comunidade, e esse mapa é aprovado e introduzido, né, de forma oficial no CSGO, enfim. OnRampixel tava batendo papo com esse cara, e o mano disse, mais ou menos, que ele achava que seria lançado um novo modo de jogo dentro do CSGO. E ele explica o motivo. É uma parada meio confusa de explicar, mas basicamente, ele teve acesso ali a algumas informações. Dentro dessa página, ele encontrou um server chamado sv__beginner. na categoria de servidores oficiais. Nesse mapa tinha apenas um player em um determinado dia, e ele lembrou no vídeo que nas duas últimas operações, a Valve introduziu um novo modo de jogo. Na operação TA Fragmentada, lançada em novembro de 2019, se não estou enganado, teve aquele modo mata-pombo, né? E na operação Broken Think, tivemos o modo retake. E ele disse que, na opinião dele, esse novo modo seria o modo surf. Ele não dá um motivo, mas ele disse que é a opinião dele. Enfim, eu vou deixar aí o trecho pra vocês verem. There were some interesting developments yesterday evening, que eu não sei coming. New game mode? Eu não sei sobre isso, mas eu posso dizer. Oh my god! Eu tenho literalmente não ideia se é um novo game mode. Pode ser. O que eu fiz, eu fiz um tweet sobre isso. Eu conheço o nome do SteamDB, e eu pedi ele para fazer, basicamente, que traga todos os servidores e seus mapas e seus players. É meio interessante para map creators, certo? Nós temos essa página, nós podemos ver plan numbers, mas não é interessante, realmente. It tracks all official servers. Official means whitelisted. Basically, it's a parameter given to a server. It just tracks all servers that have that parameter. And SteamDB picked up a map called Surf underscore Beginner on an official web server. There was one player at one moment in time. So, if there's a new game mode, my bet would be on Surf. Remember the last two operations, right? We had Shattered Web, where they introduced Flying Scoutsman, was a community game mode. They introduced Wingman. Last operation, they introduced Retakes, like another community game mode made official. Maybe the strategy for operations for them is to have a new game mode each operation. Has this ever been shown before something like this? No. I check SteamDB quite often and no. I've never seen a map that isn't official get picked up. Ele, Rapaziada e mais algum outros usuários encontraram no começo do mês o servidor da Valve com o nome Surf underline Beginner. Isso reforça ainda mais os rumores. Tem o fato também daquele usuário famoso do Twitter, o Gabe Follower, que já vazou várias e várias informações que se confirmaram depois, enfim. Esse cara tem um conteúdo especializado sobre a Valve. Ele revelou recentemente nas redes sociais que o servidor de testes oficiais da Valve registrou uma atividade em comum nas últimas 24 horas. Três desenvolvedores foram vistos simultaneamente em um mesmo servidor, algo que não acontecia há muito tempo. Vamos lá, Rapaziada. Só lembrando, tá? Ordem cronológica aqui agora. Esse vídeo foi postado no dia 11 de setembro de 2021. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, vocês estão assistindo o vídeo no dia 14, mas hoje, no dia 13, a Valve fez esse tweet. O emoji de uma onda. Nossa. Apenas isso. Uma onda. Óbvio que, pô, você pode ter várias interpretações com base nesse tweet. Onda seria algo relacionado a Ban Wave. Isso aqui não teria motivo da Valve tuitar uma Ban Wave. Ela nunca avisa. Não tem por que dar spoiler de uma Ban Wave. Ban Wave acontece e acontece. Onda qual o esporte realizado no meio das ondas é o surf. Então, assim, eu acho muita coincidência. Eu acho muita coincidência. Lembrando que isso aqui não é teoria da conspiração. Isso aqui é fato. Nos outros anos, principalmente o ano passado, a Valve soltou vários e vários spoilers, vários e vários easter eggs que premeditavam ali uma futura atualização. Então, esse tweet, com certeza, não foi à toa. Fora, rapaziada, aqui no Steam Database, no último mês, a gente tem conseguido notar aqui algumas atualizações, algumas coisas que a Valve tem atualizado, tem colocado. Teve ali o possível teste da Vulkan Render. No dia que eu estou gravando esse vídeo, também tiveram atualizações ali para o uso de VC 2019 e BX Jun 2010. Então, assim, alguma coisa está vindo. A Valve não iria criar esse alert no Twitter à toa. Repito, não é algo novo. Ela já fez isso no ano passado e agora está se repetindo. E a Valve chegou até a responder um tweet que estava falando sobre o tweet excluído da Valve. A Valve respondeu da seguinte maneira. Acontece que o texto em emoji não é tão bom assim. Afinal, mano, bizarro. Mais alguma coisa tem aí. O CS está um bom tempo sem grandes atualizações. Normalmente, quando isso acontece, quando a atualização vem, vem algo muito bacana. A gente viu quantas novidades a última operação teve. Uma nova operação traz novas skins. Nas últimas vezes tem trago também novos modos de jogo. Enfim, tem coisa boa vindo aí. Lembrando, guys, se inscrevam no canal para ficarem ligados de tudo que está acontecendo. Lembrando que no canal cachorro 337 eu posto dois vídeos novos de CSGO todos os dias. Um às 14h, outro às 9h. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito para você. Então, se inscreva e ative o sininho. Tamo junto. Valeu. Eu e o Rio eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal cachorro 337. Falou! Tchau! Tchau!